Agora, para a gente ir direto a São Paulo, porque começou hoje mais uma edição do Salão Internacional de Proteína Animal. O evento é um dos mais relevantes do setor de frigoríficos e é organizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. São mais de 100 marcas brasileiras que estão presentes, entre empresas e cooperativas produtoras e exportadoras de aves, suínos, bovinos, ovos e peixes. E quem está lá, Ana, e vai trazer todas as informações para a gente é a Renata Afonso. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Me conta as novidades. Boa tarde, prazer falar com vocês. Eu estou aqui no corredor das empresas, né? Você disse que são mais de 100 marcas, um corredor bastante movimentado até a próxima quinta-feira. São esperados 25 mil visitantes, entre eles mais de 2 mil e 500 produtores. Eles também têm mais de 80 palestras, mais de 80 palestrantes, levando conhecimento para o produtor. Estou falando de tecnologia, de futuro, previsões de mercado atual e também previsões de futuro. E aqui algumas empresas estão dando brinde. Isso aqui é uma fila, tem essa roleta aqui, o pessoal aperta um botãozinho ali e onde a luz indicar, a pessoa ganha um brinde. A gente vê aqui as pessoas cheias de sacola correndo atrás dos brindes. Aqui também a gente tem outro corredor com as outras empresas. Mas eu estou andando aqui, o Rodrigo está dando volta porque eu quero chegar até o Nuno Rodrigues. Ele é gerente de marketing da Premix, da Divisão Ruminantes. Nuno, obrigada pela participação. É uma feira bastante movimentada, dá para mostrar bastante para o produtor o conteúdo. Aqui vocês estão falando de nutrição animal, é isso? Correto. Não só de nutrição, mas também de sanidade animal. Eu até posso falar aqui um pouquinho melhor sobre os produtos que a gente tem aqui presente. Começando pelo Isatecto, o Isatecto é um parasiticida de largo espectro. Ele atua não só contra carrapato, mas também contra vermos redondos e contra larvas de moscas. E ele tem aquilo que a gente chama de fórmula Tritecto. É isso que faz ele ser o melhor parasiticida do mercado. Eu só vou perguntar aqui antes de você ir para o próximo. Isso aqui é importante porque faz para o bem-estar animal também, né? Porque o carrapato, ele tira a produtividade do animal, é isso? É. A gente sempre tem que ter em mente que o carrapato é um parasito, né? Então isso significa que ele vai causar um desconforto muito grande para o animal. Se ele tem um desconforto muito grande, ele vai libertar cortisol e isso vai consumir muita energia. Então é muito importante que a gente tente livrar ao máximo o animal de qualquer tipo de parasito. Qual é a principal dúvida do produtor em relação a isso? Porque eu vejo que vocês têm os técnicos aqui, você mesmo também é especialista, né? Qual é a principal dúvida do produtor em relação a isso? A principal dúvida, ela vai estar muito relacionada à eficácia. Por isso que nós no Exatecto, a gente buscou estudar bastante, ok, quais é que seriam as moléculas mais interessantes e qual seria a concentração mais interessante para que a gente consiga ter não só uma eficácia a curto prazo, mas também a longo prazo. E foi isso que a gente fez com o Exatecto. Por isso se chama a fórmula Tritecto. Ok, vamos mostrar o próximo aqui, mas esses aqui já são produtos antigos, mas que o produtor tem muita dúvida, é importante para o mercado também, né? É, esses aqui são os meus favoritos, para ser honesto. A gente tem aqui o rumenzinho, ele já tem, ela vai fazer no próximo ano 50 anos de mercado, tá? Ambos são ionóforos, então isso significa o quê? Que eles são promotores de crescimento que atuam principalmente na modulação do rumen dos bovinos para melhorar a eficiência alimentar e aumentar o crescimento dos animais de corte ou aumentar a produção de leite, no caso dos gado de leite, tá? E essa feira específica para proteína animal é super importante porque você já tem o mercado mais fechado, né? É, exatamente, é assim, é um mercado muito importante, a gente sabe que no Brasil a produção de bovinos é muito grande e a gente sempre busca, em termos de sustentabilidade, também aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, da nossa eficiência na produção brasileira, né? Agora, Nayane, o Nuno é português, ele é... qual que é a cidade? Esqueci a cidade? Eu sou de Setúbal. Setúbal, ele é de Setúbal, ele está aqui há três anos, né? Uma nova geração de imigrantes, uma geração mais capacitada. Qual que é a diferença que você vê quando você chegou aqui no Brasil? Você já conhecia o Brasil, mas qual que é a diferença, assim, tipo, da aplicação desses produtos do nosso gado aqui? O que você viu em relação a Portugal? É, algo que eu achei muito bacana aqui no Brasil, muito positivo, é a vontade do produtor de melhorar, tá? Cada vez mais há pecuaristas à procura de novas tecnologias, à procura de agregar valor para o seu negócio, né? E a gente vê isso no mercado, o mercado não é fácil, especialmente agora com as grandes exigências da China, a gente vê cada vez mais essa necessidade do produtor ser cada vez melhor. E essa vontade, essa abertura que eu vejo no pecuarista brasileiro é algo muito memorável. E é bacana porque, né, o ministro da Agricultura, Carlos Fagro, disse aqui na abertura que é importante essa integração entre o poder público e também as empresas, né, a parceria público-privada, porque é no combate também de uma série de doenças, essas condições sanitárias. Isso aqui ajuda muito, porque ele falou da importância do papel do produtor, né? É, exatamente. Quando a gente olha questões sanitárias e até de nutrição, é cada vez mais desafiador hoje no mercado brasileiro. Procurar soluções novas, soluções eficazes, comprovadas, é cada vez mais importante. Você sente isso? O produtor, ele tem, claro, esse produtor é um mercado de 50 anos, o produtor procura isso, né? O produtor quer o bem-estar e quer a solução, né? É, a gente sempre tem que pensar, é que normalmente quando a gente fala em bem-estar, as pessoas associam muito mais ao bem-estar do animal, ao conforto dele. Mas a gente nunca pode esquecer o impacto econômico, e isso também tem para o procurista. Como eu expliquei antes, quando a gente tem uma situação de stress, é a liberdade de cortisol e isso consome energia. O ganho do animal cai, quer seja a produção de leite, quer seja a produção de carne. E isso tem um impacto direto financeiro para o produtor. Então é, com certeza, do interesse do produtor dar bem-estar aos animais. Obrigada pela participação. Deixa eu só mostrar aqui, porque tem, depois que a pessoa aperta a luz ali na roleta, ela ganha o brinde. Já tem isso aqui, que é um suíno, são chaveirinhos, olha só que bonitinho. E tem aqui também um galo, ou uma galinha. E aqui, olha só que interessante, que a molecada gosta muito, né? Aliás, todo mundo gosta, deixa eu tirar aqui, ó. A gente consegue mostrar o que são essas canecas, né? O pessoal adora essas canecas que deixam a água geladinha. Então o pessoal faz fila ali para pegar esses brindes. É bem bacana, uma forma de chamar a atenção do produtor, mas também de ganhar brinde, né? É isso, eu volto com vocês. Renata Afonso, muito obrigada pelas suas informações, do Nuno também. Espero que você entre mais vezes aqui para atualizar a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau.